Fala pessoal, beleza? Aqui é o Raiden, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje aqui eu estou trazendo Inside, que é aquele jogo indie que eu estava comentando no vídeo do Hyper Light Drifter. Eu comentei que eu estava de olho nele, que o pessoal estava recomendando para mim jogar. E vamos conferir, eu não joguei absolutamente nada. Aproveitei novamente uma promoçãozinha na Black Friday da Live. Novamente paguei R$ 26,13, que é o mesmo preço do Hyper Light Drifter. Então é um preço muito convidativo e um jogo que parece ser muito bom. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer aos mais de 500 inscritos no canal. Muito obrigado mesmo, tá? Muito obrigado mesmo. Mesmo você que entrou aqui no canal só por causa do detonado, do Salt and Century. Eu sei que muita, muita gente aí desses 500 entrou só por causa do detonado do Salt and Century. Mas não tem problema, o meu objetivo está sendo atingido, que é produzir algum conteúdo interessante para vocês. Só isso. Então eu agradeço, muito obrigado mesmo. Muito obrigado. E vamos continuar aqui então, vamos começar na verdade, né? Olha aí, começamos já. Aqui a gente vai andar. Nossa, tá? Jogabilidade bem suave, bem sutil, não é dura, é bem suave. Olha, bem sensível. E o jogo já começa nesse mistério, né? A gente controlando essa criança aqui. Aparentemente é uma criança. Ok. Pulamos com o A. Estou jogando no Xbox One, tá, pessoal? Claro, falei da live, né? Então. E mesmo os produtores de Limbo, eu joguei muito Limbo. Ainda jogo até hoje no Vita. Nossa, eu gosto demais. Então podemos esperar algo muito bom. Só que aqui está muito melhor, obviamente, o gráfico. Modo Snake ativado. Modo Snake ativado. Modo Snake ativado. Ok, vamos continuar aqui. Aparentemente nenhum perigo. Opa. Ih, caramba. Corre, corre, meu filho, corre. Você não tem arma nenhuma. É só uma criança, cara. Nossa, isso que é mais louco. Vou ter que interagir, provavelmente, com esse objeto. De que maneira? Ah, está segurando o B. É, o jogo não explica, não. Você vai ter que meio que... Descobrindo. Nossa, mas está bonito, hein? E ele te proporciona... Aquele medo clássico de ser visto, né? Só que aqui a gente não tem arma, cara. Um Snake da vida lidaria com isso muito bem, mas... Aqui é só uma criança, cara. Que louco isso. Ótimo. Teremos que pegar algum objeto aqui que... Ah, tá. Está aqui, ó. Se você não viu o vídeo do Hyper Light Drifter também, vou deixar no final desse vídeo aqui um cardzinho aí para você clicar e ser redirecionado a esse vídeo. Muito bom também o Hyper Light Drifter. Estou jogando. E esses dois games, o Hyper Light Drifter e o Inside aqui, ó. Eles vão concorrer junto a mais três jogos, né? No VGA. Melhor jogo indie do ano. Ai. Ai. Não, 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 não. Não. Cachorro. Vaza, meu filho. Nossa. Que susto. Caramba. O que que aconteceria se eu fosse pego por aqui dos cachorros? Simplesmente estraçalhado. E ver uma criança sendo estraçalhada por cachorros não é nada legal, não, né? Ai. E agora, velho? E agora? Ai. Vai, vai, vai. Aqui. 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 Eu vou ser visto. Ainda bem que tinha esse esconderijo aí, senão já era. Ai, ai, ai. E agora, cara? Será que eu... Será que eu... Não é que eu vou ser visto. Só que não tem pra onde ir? Ah, já era. Lógico. Ih, merda. Não, 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 não. Vai. Ah. Não, não. Já era. Nossa. Caramba. O que será que eu tenho que fazer aqui, cara? Porque, ó. Não tem jeito. Ah, tá. Tem que pular ali mesmo. Tá. Tá. Beleza. Tem que pular ali. Não pode... Era um tronco ali que eu nem reparei direito. Mas, beleza. Vamos lá. Tá. Pula. Corre, corre, meu filho. Corre, meu filho. Aqui tem que esperar, cara. Agora corre, agora corre. Pula. Não. Não. Não acertou. Pulou. Cachorro. Nossa senhora. Ah. Quase, velho. Putz, que da hora. Olha. Nossa. Tá bonito o gráfico, hein. E... É. Temos um probleminha ali em cima. Então, certamente, né. Vamos mergulhar aqui e torcer pra eles não verem. Ah, certo, né. Só esqueci de um pequeno... Pequeno detalhe, assim, né. É uma criança. Não tem muito fôlego. Caramba. Tá, vamos só pegar esse pedacinho aqui, ó. Mais clareado e vamos já subir. Aí. Aí. Negócio aqui tá heavy rain. Chuva pesadona mesmo, ó. Nossa, tá bonito, cara. Tá bem feito, hein. Eita. Vixi. O que será que vai acontecer aqui? Vai descer um disco voador com ET? Esse cenário aqui tá me lembrando isso. Caramba. Ok. O que que é isso? Ah, tá. Ah, tá. Certo. E agora? Temos aqui essa porta. E temos aqui. É, eu só tô... Nossa, tá bonito demais isso aqui, cara. Olha. Tá, e aí? Ah, legal. Então abrimos um atalho aqui. Bom, então certamente... Em algum momento nós vamos ter que voltar. O que que é isso? O que que é isso? Não tô entendendo esses... Meio que esses pintos aí, eles estão seguindo. Ok, vou ter que descobrir aqui o que fazer. Ah... Tem a ver. Ah... Olha só, cara. É, nada é à toa, né? Os próprios pintinhos aí que ajudaram. Olha só, cara. Genial. Vamos subir aqui, então. Vamos ver. Nossa, mas tá bonito, hein? É aquilo que eu sempre digo. Ou eu sou assim... Ou eu me contento com muito pouco. Ou realmente... Mas tá caprichado, né, cara? Olha aí. Bom, aqui... Muito alto, né? Como é que faz? Morri, claro. Óbvio. Imbecil. Ah, tá. Nossa, gente. Era pra pular ali. O cenário é meio escuro e... Não, não. Mas não tem. Olha. Tava bem na minha cara aqui, cara. É. Tava bem na minha cara. E aí? Tá, vamos ter que pegar essa... Essa coisa aqui. Ai. Vamos esmagar aqui. Certo. Minhocas, cara. Olha. Pelo menos parece. Eita. Eita. É sério? Eu tô afundando? Não. A areia é movediça aqui. Não dá, né? Sai. Não. Não. Não vai afundar não, cara. Vixi. Eita. Sai daqui, ó. Oh, louco. Não. Cacilda, velho. Eita. E aí? O que que eu faço aqui, cara? Ai. Tá. Você vai ter que destruir aqui, é isso? É. Desiste de mim, filho. E aí? E aí? Tá. E aí? Será que tem alguma coisa aqui fora que eu possa trazer pra cá? Não, né? Tem mais um porco aqui. Morto? Não. Acho que não, cara. Vamos voltar pra lá mesmo e descobrir o que que tem que fazer. Aqui ele não tem altura pra... Segurar. Ah! Ah! Isso tá nojento. E aí? Vem cá, porquinho. Vem, porquinho. Vem cá. Putz, grilo. Bizarro isso aqui, cara. Ah, sé... Uai! Que isso? Olha só! Se eu pôr pra esquerda, os bichos vão pra esquerda. Eu tô controlando eles. Que loucura isso aqui, cara. Hum... Hum... Tá. Vamos ver o que tem aqui. Não, nada. Simplesmente abrir um portão ali. Não. Ah, sim. Ah! Muito bem. Eu posso sair daqui agora? Posso. Bizarro é entender o porquê de tudo isso, né? Vamos ver aqui. Moleque é ninja. Caiu rolando, rapaz. Vamos ver o porquê de tudo isso, ó. E aí? Portãozão. Nossa, que legal. Tá muito bonito, né? Cenário, gráfico. Pra quem já jogou limbo e jogar isso daqui, não tem como não gostar. Se gostou de limbo e curtiu, não tem como não gostar desse insight aqui, né? Tô curtindo pra caramba. Vamos ver onde é que isso tudo vai levar, né? Tem aquelas pessoas ali, ó. Se é que são mesmo pessoas. Ok. Mais um puzzle aqui pra gente resolver. Enquanto eu empurro aqui. A corrente sobe. Aqui a corrente desce. E temos um dilema aí pra resolver. Porque, veja bem. Será que aqui já dá altura? Ah! Nossa! Depois de perder não sei quantos minutos à toa. Eu achava que a altura não dava, cara. Nossa! Beleza! Ok. Tá, tem uma caixa ali em cima. Que provavelmente, né? Óbvio. Nós vamos ter que fazer ela descer. Nossa! Tá muito bem elaborado o cenário. Show, cara! Tô curtindo pra caramba isso aqui. Ah! Que que é isso aqui? Que que é isso aqui? Depois de perder alguns minutos... Eu acho que isso vai resolver. Eu acho que isso vai resolver. Vai! Era isso mesmo. Nossa! Meu Deus do céu! Era isso mesmo. Pera, calma. Aí. Aí! Tá aqui a nossa... Parece um cofre, né? Ah, certo! Ai, ai, ai. Então, pera aí. Tem que... Tomar cuidado aqui. Ai! Aí! Certo. Vamos lá ver qual é que é desse... Desse lugar aqui. Abriu um buraco aqui. Tá. O que temos aqui? E agora tem... Ixi! Que que é isso? Tá. Aparentemente eu desliguei. Paredes enganadoras. A segurança de uma queda inesperada. Tá. Não sei se isso que eu fiz vai ajudar em alguma coisa. E mais um puzzle, aparentemente. O que será que isso faz? Abriu aquele... Aquela porta ali atrás. Ah, tá. Pra controlar os bichinhos aqui. Que coisa bizarra isso, cara. Ah, tá. Tá, ó. Tá vendo aqui, ó. Do lado direito. Quando eles estão pisando naquela plataforma... Ah, tem duas plataformas no piso ali no fundo. Ó, essa aqui. E tem uma outra aqui, ó. Então provavelmente, óbvio, né? Nós vamos ter que fazer... De alguma forma... Eles pisarem ao mesmo tempo nas duas. É isso? Bom, ok. Depois de alguns outros minutos... Eu acho que vai ser o seguinte, ó. A gente vai ter que fechar esse portão... Pra poder... Olha lá. E aí a gente poder fazer isso aqui, ó. Eu gosto de puzzles inteligentes iguais a esse aqui. Por isso que eu gosto de jogos assim, cara. São jogos com... Que fazem você ter um raciocínio lógico. E isso é muito interessante. E depois dizem... Que games não ensinam nada, né? Você dá isso aqui... Poxa, cara. Enfim. Vamos ver o que temos mais pra cá. E aí? Será que morre? É... Óbvio que morre, né? Agora vai. Uau! Aí. Nesse tubo aqui, cara. Esse cano aqui. Beleza. Esse moleque eu acho que é filho do Altair, hein? Ou seria do Edson? Ai! Caramba, velho. Será que eu fiz caca? Hum... Bom, acredito que seja isso mesmo. E pessoal, muito obrigado pra você que acompanhou até aqui. Fica aí, então, a minha dica. Mais essa dica aí. Acho que tá até valendo até hoje só, tá, pessoal? Esse desconto aí na Black Friday de R$26,13. Mais um grande jogo. Mais um grande jogo. Curti, hein? Curti pra caramba. Pare o duro aí nessa VGA dos melhores índices do ano. Eu, olha, tô até na dúvida agora, viu? Muito bom jogo mesmo. Obrigado aí a vocês mais uma vez pelos mais de 500 inscritos. Por favor, comente aí no vídeo que você achou. Se inscreva aí no canal se você tá gostando do conteúdo. Comente, avalie o vídeo. Por favor, avalie o vídeo. Grande abraço. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.